Show Musque Brasil Junti com SHS Show Só querem nos roubar e nos fazer de palhaços Depois que estão eleitos vão morar em seus palácios São carros importados, aviões e áreas nobres Somente a fé em Deus é o que ainda resta para os povos Cuidado, muito cuidado Cuidado que um só usa sua calça apertada E o outro com nove dedos fica só planejando A festa, o pão, o circo, o feriado e o carnaval Depois o povo morre em corredor de hospital Cuidado, muito cuidado Vendeu Vendeu, vendeu, volte a alma pro diabo Agora não adianta ficar bravo É Deus por nós e cada um por si Pode parar com o choro e o mimimi Vendeu Trocou os hospitais pelos estádios E agora estádios viram hospitais Você trocou Jesus por barrabás Sem mais Sem mais Cuidado que um só usa sua calça apertada E o outro com nove dedos fica só planejando A festa, o pão, o circo, o feriado e o carnaval Depois o povo morre em corredor de hospital Cuidado Muito 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 Vendeu Vendeu Vendeu, volte a alma pro diabo Agora não adianta ficar bravo É Deus por nós e cada um por si Pode parar com o choro e o mimimi Vendeu Trocou os hospitais pelos estádios Agora estádios viram hospitais Você trocou Jesus por Barrabás Vendeu 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 E agora não adianta ficar bravo É Deus por nós e cada um por si Pode parar com o choro e o mimimi Vendeu Vendeu Trocou os hospitais pelos estádios Agora estádios viram hospitais Você trocou Jesus por Barrabás Você trocou Jesus por Barrabás Sem mais Cuidado Cuidado que um só usa Sua calça apertada E o outro com nove dedos